oi gente tudo bem hoje vou mostrar para vocês como fazer uma formatação rápida no pendrive e vamos abrir esse primeiro se conecta conectar o pendrive no computador né aí em seguida vocês veem aqui ó este computador ou meu computador tanto faz aqui o pendrive já tá aqui ó clica com o mouse no botão direito clique em formatar galera aqui você vê que apareceu aqui ó a formatação rápida marca essa caixinha formatação rápida e tá tudo certo e vamos clicar aqui iniciar galera nota que aqui ó e vai deixar limpo aqui galera e iniciar ficou ok é só aguardar um pouquinho galera coisa de segunda já vai vai tá formatando aí o pendrive aí viu galera é mais um minutinho só só aguardar mais um pouquinho aí galera aí galera aqui galera a formatação concluída e vem aqui ok e vamos fechar aqui né é uma nota que galera que limpou pendrive aqui galera tá formatado pronto para o uso aí galera o bom de formatar galera que ele limpa tudo os arquivos que fica e os arquivos ocultos fica nele aí deixa bem limpinho aí para instalar aí qualquer outra coisa que vocês quiserem galera então é isso galera e até mais até o próximo vídeo aí falou